vejam só pessoal o resultado desse puxa saco com a flor ficou simplesmente incrível se você gostou inscreva-se aqui no canal deixe seu like deixe seus comentários falando se você gostou da minha produção de puxa saco que eu simplesmente fiquei apaixonada nesses puxa saco achei eles ficou muito incrível e aí Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.